Eu vou arrumar alguma coisa em que eu seja boa de fazer. Come, não doro. Fui, se acorda! O que você tem, hein, quando doro? Eu tenho a pinéia do sono. Pelo visto, vocês não fizeram colégio de freira, né? Aquele menino é muito gostoso. Divide ele comigo. Às vezes eu me pergunto, como é que será que os outros me vendem? Eu não vou me vender tão fáceis. Já não confia, né? Gosto de levar umas boas palmadas. Eu gosto de um bom sexo. O que você não acha que dá a hora de se largar esse cara, não? Ó, que não é lugar de mim a se divertir, não, hein? E pra senhorita? De você eu não quero absolutamente nada. Vai, não, 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 amiga, eu dormia para os fracos. Então, como é que é? Todo casal tem problema. Fica comigo. Eu não sei o que eu quero. Cris! Cansada de balada, tudo igual. I'm about you, I'm about her, I'm about everybody here. Não, 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 deixa eu falar que essa frita fazendo o que? Vocês não sabem que essas patricinhas são capazes. Esse lugar tem regras demais, é canso. Eu sou amaldista, espantosa, mandíbula, eu dei você! O que você quer, Cris? Voltar no tempo? Que obra tá? O que é isso? Porque você me convenceu a fazer isso, eu não queria. Meu pai me disse pra eu não pegar carona com estranhos. Eu não sei o que você quer. Eu sou o que você quer. Eu sou o que você quer. Oi, movie fans, Valérie aqui. director Joe Wright's Anna Karenina, playing Princess Sorokina. She will next be seen in the face of an angel and Joe Wright's next offering, Pam. That's it for today, subscribe to keep up to date on all the latest releases and remember, every picture tells a story. Bye bye!